Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Clash of Clans e um ataque muito louco, mano Você vai ver que esse CV aí, ó, totalmente espalhado Tudo pra complicar um 100%, cara Que CV chato, né mano? Mas aí o cafeinado conseguiu meter um 100% muito louco De uma forma muito bacana Você vai ver que as defesas aéreas estão de uma forma diferente nessa vila Tem defesa aérea aqui embaixo, ó E aí tem três lá por cima Isso daí favoreceu ao ataque dele E fez com que ele escolhesse, na verdade, a estratégia Direitinho pra esse tipo de vila Você tá vendo ali, ó Que o castelo do clã ficou ali, ó O dragão parado no veneno Então esse vídeo já é um pouco mais antigo, como eu disse pra vocês Mas Tem alguns vídeos muito loucos Eu tô colocando no canal Todos aqui pra vocês Ele conseguiu destruir ali, ó Uma defesa aérea A defesa aérea aqui debaixo E aí ficou três em linha lá em cima O que ele vai fazer? Ele vai entrar lá por cima Pra tentar derrubar A defesa aérea O quanto antes E aí poder entrar com a segunda parte do ataque dele Que vocês vão ver Vai ser muito louco, mano Vai ser da hora E aí você vai ver ali, ó Que os golems vão entrando na vila Com a rainha por trás E aí é destruição, né, mano Porque os golems vão segurando muito o dano E a rainha vem por trás Levando tudo que ela vê pela frente Junto com os magos, então Aí virou loucura, moleque E aí você vai vendo que uma defesa aérea vai cair agora Com o rei ali chegando junto Já derrubou a defesa aérea Já vai passar ali pro meio da vila Você vê que o pulo que ele colocou ali É estratégico pra pegar as duas partes Da vila ali, ó As duas defesas aéreas Logo no início do ataque E aí sobrar só a última lá Que ele vai já começando a segunda parte do ataque Com o lava round Chegar junto nela Mas aí é uma defesa aérea, né, mano Uma defesa aérea E ele solta os balões por trás também Um dos lava rounds já morreu E aí virou lava pups, né, mano E aí começa a dar um dano junto Com os balões que vêm por trás A vila já tá praticamente destruída A parte de cima ali A esquerda de cima ali Então agora é praticamente chegar junto Pelo outro lado E aí ele coloca mais um lava round Aqui do lado de baixo Pra poder chegar junto com os balões Que sobraram De dois em dois ele vai colocando os balões E vai chegando junto Na vila do adversário Pra fazer um PT Muito louco, mano Muito top, né, rapaziada Bem estratégico aí Ele tem um feitiço ainda de De aceleração Mas não usou Nem precisa usar esse feitiço ainda Ele tem ali, ó Duas defesas Mas ele colocou muito balão Aqui do... Meu, vai sobrar balão Sobrou tropa, mano Virou zona Virou doideira Virou humilhação, mano Esse CV tomou um pau Tão lindo, mano Tenho certeza que ele trocou de De layout depois dessa, né, mano Olha o que sobrou de tropa na tela Pro maluco utilizar Ele não colocou na tela Nem precisa Sobrou um monte lá Lá na vila Imagina se ele tivesse colocado mais essa Então, bobagem Aí o que ele faz? Pra zoar no final Ele coloca as tropas, mano Muito louco, né, rapaziada Então é isso daí Se inscreva no canal Já deixa aquele like Pra fortalecer E comenta aqui embaixo O que você achou Se você já fez esse ataque também Beleza? É nóis Um abraço Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho